Rolim de Moura vem se recuperando gradativamente dos casos de coronavírus. Os atendimentos na unidade Sentinela estão sendo readaptados para poder atender melhor aos pacientes. Mesmo com a falta de profissionais, a unidade chega a atender 150 pessoas por dia. Nós temos uma equipe de profissionais médicos, de enfermagem, farmacêuticos e técnicos que estão fazendo esse atendimento. Então, na maioria dos dias, hoje, a gente tem dois médicos atendendo das 7 da manhã até as 19 horas, fazendo esse atendimento. Em alguns dias, a gente ainda não conseguiu ter dois médicos, até pela falta da mão de obra mesmo, falta de profissional médico também para estar fazendo esses atendimentos. Chega até a atender até umas 150 pessoas por dia. E isso, conforme os casos vão aumentando, essa demanda também vai aumentando. Então, a gente tem feito esse trabalho. Aliado ao Sentinela, nós temos a central de monitoramento, onde a gente tem mais uma outra equipe de profissionais, que é composta de mais outras médicas, mais outras duas médicas, o grupo de enfermagem, de técnicos, que fazem o acompanhamento desse paciente que está positivo em casa, para que o paciente não precise ficar retornando no Sentinela ou em qualquer outra unidade de saúde, nem tendo esse contato para que não faça a disseminação do vírus. Então, eles fazem esse atendimento via telefone, monitorando sintomas e a necessidade de medicamentos. A gente tem uma pessoa que leva o medicamento até a casa do paciente, para que ele não precise voltar também para buscar. E caso ele necessite do atendimento presencial ou que aumentou os sintomas, ele volta e a gente volta para fazer o atendimento presencial. Em meio a tantas mudanças que não eram previstas por ninguém, o secretário pede compreensão e conscientização por parte de todos, quando forem procurar a unidade para tratamento e diagnóstico do vírus e que os testes precisam seguir os protocolos para terem uma maior assertividade. Precisa existir uma conscientização por parte da população, por parte de todas as pessoas, porque é um momento que a gente está vivendo muito difícil, não só para a Secretaria de Saúde ou para o Sentinela, é uma questão geral. Hoje eu noto que existem muitas pessoas que, às vezes, elas querem, por exemplo, fazer o teste, porque elas querem saber se já teve ou se elas estão, e, às vezes, elas não têm os sintomas. Então, eu tenho pacientes que procuram Sentinelas, que ele não tem sintoma, mas que ele quer fazer o teste. Então, hoje a gente faz, hoje, para fazer o teste, seja ele qual for o rápido ou aquele do cotonete, seja qual o teste, tem que ter dentro de um parâmetro de sintomas para que isso dê positivo ou dê negativo. Então, a gente encontra essa dificuldade também com a população de procurar o serviço de saúde, porque quer fazer um teste, então a gente tem essa demanda também e isso é ruim. Então, a gente acaba deixando de atender uma pessoa, às vezes, que tem uma necessidade de fazer e deixa de atender por conta dessas situações. Então, a população precisa procurar o sistema de saúde realmente quando ela precisar, porque até para fazer os testes, precisa estar dentro daquele dia de sintoma para que possa fazer o teste e dar certo. Senão, acaba dando um falso positivo ou um falso negativo e isso acarreta outros problemas. O secretário pede, mais uma vez, conscientização por parte da população quanto às aglomerações e também por parte do comércio. Nós temos um decreto hoje e a gente tem, às vezes, uma dificuldade por parte da sociedade, de maneira geral, e aí inclui estabelecimentos comerciais, pessoas, enfim, a população em geral, às vezes, tem essa dificuldade com relação à fiscalização, de saber a importância do isolamento social, a importância do distanciamento social, a importância do uso da máscara, da higienização das mãos, que isso tudo faz a diferença, uma vez que nós não temos vacina, uma vez que nós não temos medicamentos que curam. Então, a gente não tem uma coisa específica para estar fazendo isso. Quando a gente vem para a demanda que está tendo com relação à abertura, principalmente dos estabelecimentos à noite, que está tendo esse... A gente tem vários estabelecimentos que abriram, que aí acaba tendo a venda de bebidas alcoólicas, tem música, acaba tendo, vira uma balada, vamos dizer assim, a gente está tendo esse problema, que teve até brigas em alguns estabelecimentos, e isso gera um desconforto e gera uma questão humanitária de dizer assim, eu tenho profissionais de saúde que estão na linha de frente, convivendo com o vírus diariamente, colocando a vida deles em risco e das famílias deles em casa em risco, porque estão lá lidando, e eu tenho pessoas de maneira irresponsável, tendo esse tipo de situação, onde a vigilância sanitária tem feito a fiscalização, e muitas vezes precisando do auxílio da polícia, e agradecer à polícia militar que tem nos feito esse trabalho em equipe, para conter coisas que, se você for analisar, é falta de humanidade, você está em um bar, nada contra, óbvio, bebendo ou fazendo festa e tal, e aglomerando fora dos parâmetros de um decreto que a gente tem, onde eu tenho pessoas morrendo, ou pessoas internadas, eu tenho a nível de Brasil esse tanto de mortes que está todo mundo vendo, e eu tenho esse tipo de situação, onde eu tenho que ter a polícia para dizer para o cidadão, ei, não pode, ei, está errado, entendeu? Então, acho que falta um pouco de conscientização por parte da população, e falta de consideração até pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente.